Então eu queria que você recebesse com uns aplausos, ela, que bomba no TikTok, no Twitch, no Rebel Row, não sei essas merda que vocês fazem, palmas para ela, Sofia Espanha, como que você tá? Tá, cumprimento é assim ainda, isso, tudo bem Sofia, como é que você tá? Eu tô bem, você tá bem? Educada, simpática, Sofia eu queria entender, você faz o que da vida? Tenta explicar pro pessoal. Então, eu tenho 18 anos, hoje em dia eu trabalho, uma organização chamada FURIA. Chupa, aqui ó, isso é trabalho. E eu sou, né, o que falam que é digital influencer, não gosto muito desse termo. Por que você não gosta desse termo? É meio cringe. É meio o quê? Começou bem, vamos lá. Eu acho que é meio assim, prefiro falar que eu trabalho como streamer do que eu sou digital influencer. Ah, porque streamer todo mundo entende, agora entendemos. Foda, justamente pela pessoa não entender, fica mais fácil, né? Você gosta de ser chamada de youtuber? Eu não posto no YouTube, aí fica meio... É, eu sempre odiei esse termo youtuber, porque youtuber é uma empresa. É quase como se você trabalhasse no Bob e você fosse um Bobbers, sabe assim? Você não trabalha no YouTube? Eu entendi, eu entendi, não. Tá, antes de começar eu queria agradecer, tem um patrocinador, no caso eu acabei de falar dele. Palmas pro Bob, que tá trazendo aqui dois milkshakes, um pra mim e um pra Sofia. Representando as gerações. Porque Bob está 70 anos, esse daqui é o de banana que representa a minha geração e o dela é de Nutella que representa a dela. Você gosta de milkshake? Gosto, claro. Cara, você foi a primeira da história, você é inteligente. Eu trago aqui muita gente. Geralmente a pessoa fala no milkshake e bebe o microfone. Parabéns pela decisão rápida. Mas você gosta de milkshake? Gosto, eu amo o Bob's. Você quer mexer pra você aí? Você quer me roubar essa porra? Tô te ajudando. Do nada ela falou, eu amo o Bob's. Pra você, a vida inteira, vem com a gente. Você tem patrocinadores? Tenho. Quer falar dos seus aqui no meu? Então, galera, Red Bull, tô brincando. Imagina, OnlyFans, você sabe o quê? Não, eu tenho os patrocinadores da Fúria e eu tenho os que me patrocam. Da Fúria? Organização que eu trabalho, sim. Ah, agora fudeu. A gente acha que você quebra banco, o que você faz? A Fúria é uma organização de esportes e eu trabalho como streamer pra eles. Mas eu faço um trabalho separado pra mim também. Quem não sabe o que é um streamer, aplaude. O que que é um streamer? Explicando pra uma pessoa bem idiota. Vai, sou eu. É, tem uma plataforma chamada Twitch. Quem não sabe o que que é plataforma aplaude? Os caras da Petrobras, entendeu? Eu sei. Onde a galera faz live, assim. É tipo um YouTube, só que ao vivo. É um YouTube ao vivo. Isso. E você fica narrando coisas? Eu fico jogando e conversando com a galera que tá lá. Quer dizer, a sua vida é o sonho desses caras. É jogar videogame. É. Isso. Tá. E você, como é que é o seu dia? Você acorda? Como é que é o seu dia? Ou você não acorda? Eu moro sozinha já. Você mora sozinha? Tem 18 anos? Tenho. Você mora sozinha? E eu que pago meu apartamento. É legal que tem uns caras falando assim, porra, minha mãe que pagou meu apartamento. Tem 45 anos. Não, você é a melhor geraçãozinha que já veio aqui. Você paga seu apartamento? Eu pagava minha faculdade também, só que eu tranquei. Você é meio Macaulay Culkin, né? Você sabe o que é Macaulay Culkin? Não faço ideia do que é. Muito obrigado. Caralho, agora começou a pegar aqui. Você não faz ideia quem é Macaulay Culkin? Esqueceram de mim. Ah, esqueceram de mim, eu conheço. Tem até oito filmes, né? Esqueceram do cara oito vezes. Já não sei. Pra mim tem dois. Acabou? Aí elas já estão mais... Diga aí, você tem uma pergunta ali? Você só levantou a mão? Você tá chamando o Gasson? Você quer um Bob's, é isso? Ela acha que é pra todo mundo? Tá. Tá, você paga... Como é que é morar sozinha com 18 anos? Antes eu tinha uma rotina mais corrida, assim, porque eu fazia faculdade, né? Estudava de manhã, aí eu tinha que entregar os patrocínios de tarde e fazia live de noite. Hoje em dia eu tô mais folgada, eu acordo duas horas da tarde e o meu dia começa aí. Mas é só esse final de ano, eu vou voltar pra faculdade ano que vem. Faculdade de quê? Artes cênicas. Artes cênicas. Como é que vai ser pra você ir pro Uber? É... Tá, legal, legal. O que que você acha da tua geração? É complicado, porque ao mesmo tempo eu vejo muita gente que fala coisa que eu não concordo. Tipo... Assim... Por exemplo, você conhece o termo militância, né? Não sei, não vai que nem... Conheço, conheço. Geralmente vem num processo. Eu conheço bem. Eu conheço bem. Eu acho que tem muitas causas reais que tem que ser defendidas, mas elas são meio que apagadas por causas que a galera, tipo, tenta defender e que não precisa. Mas você não acha que a gente fica puto com você exatamente porque vocês têm 18 anos e há dois anos atrás você tava comendo um slime e agora você tá querendo definir o que que é o certo ou errado, sendo que você era fã do Pelança? Exatamente. Você não acha que... Quem é você? Sabe assim, tipo, o mundo tem que mudar. Cala a boca! Bebe a porra do milkshake! Então, eu sou exatamente contra isso. Porque eu cresci no Twitter. Eu cresci... Você deve conhecer. Você cresceu matando pessoas. Não, não. Eu cresci postando meme assim no Twitter, sabe? Postando fake news, falando que eu passei na USP, em primeiro lugar, medicina. Sabe? Crescendo postando essas coisas. Eu cresci passando fake news. É a Pia Neide, de 18 anos. Mito! Toma! É, você... Mas você acha que a galera tá passando do limite na coisa da militância? O que que você vê disso? Você não acha que é uma carência? O que que você observa? Eu acho que eles dão muita atenção pras coisas erradas. Faz sentido? Não. Explica. Principalmente no Twitter, assim, todo dia eu acho que levantam causas necessárias. Quando tem realmente gente passando fome, tem realmente causas que a galera devia dar atenção. Sim, é porque a pessoa faz isso, como é que eu posso dizer? Ela não trabalha. Aí ela fica o dia inteiro tentando chamar atenção. É meio que carência. Você não consegue entender isso? E eu acho que isso é, assim, um dos pontos chaves, assim, da minha geração. Você não acha que vocês têm muito... Virou Marília e Gabriela, né? Mas, assim, você não acha que vocês têm muita sabedoria, mas falta vivência, assim? Com certeza. Principalmente por causa dessa era de telefone, assim, a gente vive muito em casa, eu acho. É? Quanto tempo você fica no seu celular por dia? Meu celular morre ficou ali que eu fico dez horas por dia, oito horas. Dez horas por dia? É. Você entende por que toda música que vocês gostam é Vai se tratar, garota? É o que irrita no TikTok, né? É, pois é. Me fala alguma coisa da sua geração que ninguém vai saber aqui. Então, antigamente, a gente se definia por signo, né? Por quê? Por signo? Por signo. É, tipo assim, por exemplo, vou te julgar porque você nasceu em janeiro e você é capricorniano. É, isso aí quem faz é mulher e gay. Porque, assim, o cara que é... O cara que é... Mas deu uma mudada isso agora. A gente deu uma evoluída do signo e agora a gente julga pela personalidade definida por um site. Que é, tipo assim, NFP, INTJ, sabe essas coisas? Não, peraí, peraí. Agora, 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 calma, calma, eu vou devagar. Agora eu já tô torcendo pro gênero neutro entrar, porque, assim, do gênero neutro eu entendi. Como é que é? É, tipo assim, são quatro letras e cada letra... T, D, H. Ah! Entendi essas daí. Essa eu entendi. Quais são essas quatro letras? São quatro let... Calma, gaguejei. São quatro letras e cada uma define um traço da sua personalidade. Por exemplo, eu julgando você, assim, eu acho que você é NFP. N? É NFP, que é, tipo, E, extrovertido, N, já esqueci, F, porque você, sabe essas coisas? E você é FDP. É isso? É basicamente isso. Eu não entendi um caralho. Me explica de novo. Tem quatro letras. Mas quais são essas letras? São, tipo assim, 16 personalidades e cada uma das 16... L, G, B, T, Q, I, A, mais. É isso? Isso. Não, mas é sério? Tem a ver com isso ou não? Não. Não? Não, não tem a ver com isso. Como é que vocês gostam tanto de várias letras e não conseguem escrever a porra de um texto? Eu tirei 800 na redação do Enem. 880. Sensacional. O tema era livre, mas... Não, 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 sei que você é inteligente. A Sofia é uma das mais inteligentes aqui. Embora o amigo que ela trouxe, puta que pariu. Ele tá ali, viu, assistindo hoje. Ah, ele tá ali, deve estar comendo o próprio tênis. Ele é muito legal. Bom, o pessoal escreveu perguntas pra você. Vamos ver se você sabe. Isso é uma parada que me incomoda de vocês. A geração de vocês cagou pra todo o resto. Vocês não querem saber o que aconteceu no passado. Vocês não querem saber do legado. Pra vocês é a partir de agora e foda-se o passado. E eu vou provar isso ou não com você, embora você seja muito inteligente. Vamos ver quem fez 880 pontos no Enem. Que medo. Era mentira. Eu não fiz Enem no terceiro ano. Tem fake news aí, depois vou postar no Twitter. Claro, quem acorda duas da tarde não faz Enem, caralho. Você acorda na hora que abre a porra da porta. Cara, isso aqui é maravilhoso. Quem foi o Super 15? Cara, isso é muito, muito... Cara, tem uma galera que tinha essa imagem, tava guardadinha, pum, de repente. O cérebro tava 3 gavetas lá. Pum, Super 15. É de algum desenho animado? Ou de um filme pornô, poderia ser também. Não. Pensa no 15. O que é o 15? Espero que não seja a idade dele, pelo que você falou aí, de pornô... É, o Super 15 ia ser muito bom, né? Oi, eu sou um Enzo. Ia ser legal. Cara, o Super 15 era um super-herói de uma propaganda telefônica. É que você não conhece. A gente tinha um negócio chamado telefone. Você já mexeu em telefone alguma vez na sua vida? Já. Mas não celular, telefone de roupa. Você tinha isso? Meu avô tinha. Meu avô tinha. Meu avô. O pai já tava no smartphone. Legal. Vamos lá. Próximo. Pelé ou Maradona? Eu conheço jogadores de futebol. Eu tenho que decidir? Pelé. Pelé nasceu perto da minha cidade, em Três Corações. Tem uma estátua dele assim. Tem o quê? O Pelé nasceu em Três Corações. É do lado de onde eu moro. Aí tem uma estátua do Pelé assim. O Pelé nasceu em Três... Essa sua informação sobre o Pelé é muito melhor do que qualquer informação que a gente poderia ter. O Pelé nasceu em Três Corações e o quê? Tem uma estátua dele na cidade. Mas até aí, caralho, tem estátua do Arito Oledo, caralho, também. Maradona tem estátua também. Mas você tá acompanhando a Copa? Eu não acompanho tanto futebol, mas eu tô acompanhando a Copa. Qual time você torce? Brasil. Tô indo bem? Você conhece o Buchecha? Não, 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 Sofia. Buchecha. Você não conhece o Buchecha? Sofia! Caralho, o Buchecha deve estar mal agora, mano. Ele é novo? Você não conhece o Claudinho Buchecha? Eu conheço de nome, mas eu não quero arriscar falar. Mas essa é a sua função aqui hoje. Tá. É apresentador de TV? É o apresentador de TV. É o da Atena, exatamente. É o Buchecha. Você não conhece o Buchecha? Só a Love. Tá bom, bacana. Não é nada. Vamos lá. O que que é linha cruzada? Eu vou chutar, tá? Por favor. Alguma coisa de telefone, assim, você tá ligando aí? Palmas pra ela! E sabe quem salvava a linha cruzada? O Super 15. Descruzava as linhas. Antigamente a gente ligava pra uma pessoa, tipo, ligava pra você e ficava ouvindo uma conversa da dona Neide. Ai, tem que cortar batata. E você tá falando com você, aqui você ouvia ela. E ela ouvia você. Então, tipo, foi assim que começou o Léo Dias. Genial. Essa é boa, mas você não vai saber. Qual barulho fazia o ICQ? O que é ICQ? Cara, você não faz ideia. Ó, vou te falar porque que eu fico puto com vocês. Não é da minha geração o Mirki, mas eu sei o que que é o Mirki. Você não sabe o que que é o ICQ? Tá, você começou a usar a rede social. Qual foi a rede social que você começou a usar? O Facebook. É muito legal que os velhos estão... Puta que pariu. E ela é muito mais feliz que vocês, exatamente por isso. Facebook, tá. Antes do Facebook tinha qual? O Orkut. O quê? O Orkut, não é? O Orkut, sim. E antes do Orkut? E MSN? MSN. E MC é coisa de gordura, meu amor. É chat dual. A gente entrava, né? Tô gordo, não posso entrar. Era o ICQ. O ICQ foi o primeiro message. Não é o chat dual também? Não o quê? Chat dual. O chat dual é... Como é que eu posso falar o chat dual? O chat dual era pra... Era pra comer gente. E a gente não comia. Eu não usava não. Porque a moreninha... Não era moreninha. Era um cara chamado Flávio. Era isso, chat dual. Moreninha mandou uma foto. Vamos nos encontrar no... Shopping Alicanduva. E não ia. Era o Flávio. Puta cabeludo. É... O ICQ, ele era um... Era um... Já ouviu falar do Messenger? Conheço. Ele era o primeiro Messenger. Só que ele era... Ele entrava assim. A gente já tava depois da meia-noite. Porque a gente pagava pulso do telefone. É sério. Você tá olhando pra mim com uma cara de tipo... Parece que você tá falando com o seu avô. E é triste isso. Eu vou explicar o que que aconteceu. Na verdade... Eu entendo ela não entender isso. Porque assim... O jovem foge da rede social. O jovem cria a rede social. Lembra como é que era no começo o Orkut? Era só jovem. Aí entrou uns velhos... Porra, vendo o terreno no Inguarujá. A gente foi embora. Pum. Aí a gente foi pro Facebook. O Facebook era só de jovem. Aí chegava o cara... Lula Bolsonaro. Vou embora. Pra acabar o TikTok... É só prestar uns velhos... Imposto de renda. Dez dicas. O jovem vai embora. Pior que faz sentido isso que você tá falando. Porque hoje em dia eu não uso mais Facebook. Sim. Porque seu avô tá lá. Qual a rede social que você mais gosta? A que eu mais gosto é o Twitter. O quê? O Twitter. Twitter? É. Você gosta de ódio mesmo? Não, eu gosto das fake news. Meme Bolsonaro, Lula beijando. Essas coisas. Engraçado. Senhoras e senhores, palmas para Carlos Bolsonaro, que está aqui hoje. A galera aplaude. Foda-se. Que tipo de fake news você faz? O dia que eu vim aqui, junto com o João, tava tipo o teatro vazio assim, eu tirei uma foto e falei... Vazio assim? Não, não, não. Tipo assim, antes da galera chegar, a gente veio antes e tal, eu tirei uma foto e falei, porra, eu fiz meu primeiro show, não colou ninguém. Aí deu tipo 20 mil likes essa porra, entendeu? Esse é o jovem que vai mudar o mundo. Senhoras e senhores, palmas para a Sofia Espanha, que veio até aqui. Ela é muito inteligente, eu gosto de você, Sofia, você é legal. Claramente você vai ser uma psicopata. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Obrigado.